A sinalização horizontal já foi feita em grande parte do trecho entre a avenida 136 e o Cepal do Setor Sul. Hoje eu percebi, eu quase não passo por esse trajeto, mas percebi sim. Ela vai voltar a ser pista dupla. Melhor ainda, né? O fluxo é melhor, né? A mudança era uma reivindicação antiga dos moradores e motoristas que trafegavam pela região. Devemos voltar à normalidade porque os veículos que estão trafegando, por exemplo, do setor universitário, da região central, indo na direção sul da cidade, setor Pedro Ludovico e outros, poderão trafegar agora até a rua 90. Lá no comecinho da 115, inclusive cruzando a 90 e adentrando o setor marista na região do Parque Areião. Isso deverá trazer uma tranquilidade muito grande agora para todo mundo, não somente para quem mora no setor sul. Aqui nesse cruzamento, a sinalização semafórica será removida junto com as barreiras para desobstruir a via. Entre as alterações também previstas pela Secretaria Municipal de Mobilidade, está a proibição do estacionamento aqui nas imediações do CEPAL do setor sul até o encontro com a rua 86, o que deve evitar congestionamentos e melhorar a fluidez no trânsito. O secretário de mobilidade, Marcelo Torrúbia, explicou que a rua 115 tinha sido transformada em sentido único em 2020. Com o tempo, ficou ociosa e, por isso, a mudança mais uma vez. A gente decidiu retornar para o sentido duplo. Desde aqui do CEPAL do setor sul até na 90, a pessoa vai conseguir cruzar 90, pegar 1138 e chegar na Ricardo Paranhas. Vai ser um grande corredor, com grande trafegabilidade para a região. E o principal, a gente vai desafogar o setor sul. Ele não foi preparado para receber esse tanto de veículo que estava entrando aqui com esse desvio com a 114. As mudanças na rua 115 começam a valer só na sexta-feira, mas já viraram motivo de comemoração por aqui. Se for para melhorar, tudo bem. Vamos ver o que vai dar. A gente espera e acredita que agora, com o retorno e essa intervenção agora na 115, o tráfego nas vias internas secundárias volte a ser como era, permitindo apenas, basicamente, o tráfego dos moradores. E isso vai trazer de volta o sossego que tinha sido perdido. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.